Alta cilindrada, edição limitada, perda mais onda e se dá multistrada Mão no guidão, melhor não tentar nada, só põe no neutro, coringa não fala E a fuga no X do morro, quem todas fica pousada Perguntando para mim, na onde é minha quebrada? Na onde só vive o Drac, pilotam os menor neuróticos Que entorta qualquer VT, não para a parroca É sair do bem com um e bica no outro, eles tem motor mas o Drac é piloto 160 de Tiger não pega, se pula o menino do Beco da favela É sair do bem com um e bica no outro, eles tem motor mas o Drac é piloto 160 de Tiger não pega, se pula o menino do Beco da favela Olha que eles prenderam, foi no intuito de atrasar Alta cilindrada, edição limitada, perda mais onda e se dá multistrada Mão no guidão, melhor não tentar nada, só põe no neutro, coringa não fala E a fuga no X do morro, quem todas fica pousada Perguntando para mim, na onde é minha quebrada? Na onde só vive o Drac, pilotam os menor neuróticos Que entorta qualquer VT, não para a parroca É sair do bem com um e bica no outro, eles tem motor mas o Drac é piloto 160 de Tiger não pega, se pula o menino do Beco da favela É sair do bem com um e bica no outro, eles tem motor mas o Drac é piloto 160 de Tiger não pega, se pula o menino do Beco da favela Olha que eles prenderam, foi no intuito de atrasar Então eu vou te importar